Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Minha Natura do ciclo 5 de 2022 das regiões Nordeste, Norte, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Lembrando aí que essa revista é exclusiva para consultores e na capa temos aí o lançamento, olha só, o Essencial Único. Vamos ficar por dentro então aí de tudo desse ciclo que está cheio de vantagens aí para você, tá? Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes é só pausar o vídeo para estar verificando todas as informações. Lembrando também, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, tá? Para ficar sempre aí por dentro de tudo e se você já é inscrito capricha aí no super like, é só clicar aí no gostei, tá? Não paga nada por isso e vai estar me motivando a fazer novos vídeos aqui para vocês. Olha só, chegou o Essencial Único, lançamento aí com fragrâncias mais nobres da casa de perfumaria do Brasil. Temos aí o Del Pafam, Essencial Único masculino, olha só, 31 pontos, tá? E tem também o Essencial Único feminino, também aí de 31 pontos. São aí Del Pafam de 90ml, tá? A gramatura é um pouco menor aí desses essenciais. Aqui, falando um pouco aí sobre o lançamento, olha só, que é pura sofisticação, com fragrâncias únicas, amadeirada intensa e para homens, olha só, para homens e floral intenso para as mulheres, tá? Uma verdadeira joia, novidade especial, olha só, a embalagem traz um certificado exclusivo com assinatura dos renomados perfumistas, criadores aí desta obra de arte. E é sustentável e sofisticado, olha só, também tem aí o refil, tá? Esses essenciais. A potência aí, olha só, na redução de rugas, com resultados aí comprovados, é o tratamento com tripla ação. Indica aí o ritual de cuidado diário com a pele. Olha só, o Cronos Super Serum Redutor de Rugas. Tem batível e a gente vai ver já já, olha só, o Movimento Brasil Perfumado, campanha perfumada, último ciclo aí para participar, né? Tem um Chegou, Conquistou e um Rank. Vem aí o Mês do Consumidor, dia 15 de março, esse é o Dia do Consumidor, o mês todo aí com promoções e vantagens exclusivas, tá? O evento de lançamento de Dia das Mães tá chegando também, olha só, com opções imperdíveis, vantagens aí para quem participa e tem pagamento aí facilitado, tá? Presentes especiais, olha só, quatro presentes aí para impressionar, oito presentes para encantar e nove presentes aí para lembrar, que são os mínimos. Chegamos agora nas imbatíveis, né? A gente tava querendo isso, olha só. Para semente, tem aí limitado a duas unidades os lançamentos, né? Você paga por unidade aí R$ 129,03, você escolhe aí entre o masculino ou feminino. Tem o Movimento Kayak, olha só, compre três unidades e tem ainda mais desconto. Tem aí o Kayak Vital ou Aventura, você escolhe se quer o masculino ou feminino de cada, ou leva um, né, de cada, olha só. Levando três unidades, você paga R$ 184,26, tá? Valor aí das três unidades. Aqui, para bronze, o Essencial aí único, por R$ 112,90. Aqui o Movimento Kayak, olha só. Tem aí o Kayak Vital e o Kayak Aventura, você escolhe aí. E comprando aí três unidades, você paga R$ 161,21. Sai por R$ 53,74, aí centavos cada um, tá? Já aqui temos o Prata, olha só. Também Essencial Único por R$ 104,90 na compra de duas unidades. Lucro ilimitado, você compra quantos quiser. Aqui também tem a aplicação ilimitada aí no Kayak Vital ou Aventura. Você tem que levar três unidades para sair por R$ 161,22 e sai aí a cada unidade por R$ 53,74. Quem é ouro, pode estar adquirindo aí o Essencial Único. A cada três unidades, você paga R$ 97,90. Com lucro ilimitado. Aqui tem o Movimento Kayak, olha só. Por R$ 156,63. Sai aí por R$ 52,21 cada unidade. Levando três unidades. Para os diamantes, olha só. A aplicação também é limitada. Você paga R$ 90,90, mas para esse preço tem que comprar aí quatro unidades. Com lucro ilimitado, tá? Também. Já aqui temos o Movimento Kayak. Na compra de três unidades, sai por R$ 149,69. Sai por R$ 49,90 cada um. Mas tem que levar três unidades para ficar aí nesse preço. Imperdível aqui. Três imbatíveis exclusivas, olha só. Tem o Luna Fascinante, o Cronos Superceiro e o Química de Humor. Onde encontrar essas promoções? No Consultoria Natura e no site de captação de pedidos, tá? Aqui tem a parcela. Olha só. Que você pode parcelar aí os seus pedidos no cartão ou boleto. Dependendo aí da quantidade de perfumaria aí do seu pedido. Ou aqui, 100 itens de perfumaria. A cada pontuação, você tem aí um parcelamento ainda melhor, né? Para você estar parcelando aí seu pedido. Materiais de apoio para arrasar aí na demonstração. Amostras, sacolas e sacolas. Revistas e sacolas. Aí aqui tem oportunidades, olha só, para você. Compre a bolsa e o caderno de clientes por apenas R$ 44,00. Programa Escolhas, né? Você ganha um ponto a cada 80 pontos. Que pode resgatar amostra, revista ou sacola. Mais Consultoria. Aqui tem treinamentos de Natura. Quatro dicas aí para brilhar. Do Trilhas, de Perfumaria. Acumule pontos no mês do consumidor e evolua aí no plano de crescimento. Aqui tem todos os níveis e os ganhos. E a pontuação que você tem que atingir aí, tá? Para subir ou se manter no nível, né? Três oportunidades aí para investir em você. Volte a estudar. Tem o Programas Destaques 2022. Você não está só. Olha só, também tem aí o Telemedicina. Nossa Rede nas Redes. Prepare-se para o Dia das Mães. Tem um teclado Natura que você também pode dar um play aí, né? E acessar aí, ter essa ferramenta direto no seu celular. Você tem tudo aí para crescer. O Minha Divulgação, Espaço Digital e Plano de Crescimento. Tem dúvida? Fala aí com a Naty ou com sua líder de negócios. Ou manda uma mensagem aqui no vídeo, tá? É só comentar aí. E o que eu puder ajudar, eu vou estar respondendo, tá? Beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.